Tá bom galera, agora vamos entrar no Mario Kart, agora que eu arrumei. Let's go. Então vamos lá galera. Já vamos aqui no online. Eu vou baixar um pouquinho o som. Tá, vamos regional. Corrida. Acho que eu vou querer ser. Acho que eu vou querer ser o meu Mi. É, tudo certo. Nossa, ninguém tá jogando no Mario Kart agora. Será que vai ser só eu na partida? Eu acho que não tá funcionando. Vou ter que colocar no Mundial. Cheio de japonês. Japonês? Não cara, japonês. Ai. Ai. Agora tem bastante gente. a gente escreveu lá que merda o japonês aí então tudo em cima do planeta terra muito engraçado vamos ver qual vai ser a pista escolhida vai ser a do chai gai nossa só só eu no brasil poder representar meu país bora lá bora eba o oitavo muito legal já começamos oi 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 bora oi que legal Caramba, eu achei sensacional Não Era só eu falar, né, Nintendo E eu tô quase em luxo Bye, bye Ah, meu Deus, eu tenho umas coisas Mesmo assim Bye, bye, bye 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 Ai, não Poxa Se eu querer buguei o Mario Bora Eita, quase eu caí, quase eu caí Vai Vai, bye Vai, bye Ae, carutinha Eu sou uma bala de canhão Vai, toma essa, toma essa Você tem primeiro Ui Ui Let's go Estrela Ah, estrela Ae Bora lá Uou Ah, tinha que ser japonês Foi Foi primeiro Japonês foi em primeiro mesmo Tá Agora Hora da próxima Corrida Foi bem divertido Pera, pera, pera Estádio Aluí Isso aí Espero que seja do Aluí O Aluí O Aluí O Aluí O Aluí Vai, vai, vai Não Vai ser essa pista Que eu nem sei o nome Que bosta Volta a Vancouver Isso por acaso é uma délice Tá, vamos lá Vai, Makito Vai, Makito Uai Que legal Já estão quase em último Sai Pera de bater no meu carro Tanuki Panguá Panguá Mano Velho Os gráficos são muito da hora Ai, esqueci de apertar o Zé De novo Esqueci de apertar o Zé Tá, tem um estrelado Tem um estrelado ali Não Não consegui fazer o negócio Está tudo bem Vai, estrelinha O Aluí Vai, velho Vou arromutar o Zé Vai, velho Vou arromutar o Zé É, trouxaço. Mano, ainda bem que eu vou terminar a corrida em quinto. É tipo você ser do quinto ano e falar que é muito fácil. Aí depois você se lascar no nono. É tipo isso. Tá, estrelado. Eu não vim encher o saco. Ah, estrelado. Estrelado. Não, não ouve. Estrelado. Não. 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 Acabou! Galera, espero que vocês tenham gostado e tchau!